Para ajudar as prefeituras a levarem os programas federais aos moradores das cidades, o governo federal vem promovendo as caravanas federativas nos estados durante dois dias. Ministros, secretários e governo e representantes de bancos, além de outros órgãos da União, ficam à disposição de prefeitos e secretários municipais para tirar dúvidas e encaminhar as demandas das cidades. Depois da Bahia e do Rio de Janeiro, chegou a vez do Rio Grande do Sul receber a caravana nos dias 19 e 20 de outubro. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, é quem faz o convite aos gestores municipais. Olá, gestores municipais, prefeitos, vereadores, as pessoas que acompanham a vida dos municípios. Queria fazer um grande convite para a caravana federativa no estado do Rio Grande do Sul, dias 19 e 20 de outubro. É um grande encontro que reúne mais de 30 ministérios, todas as áreas do governo federal, as saúde, educação, cultura, esporte, segurança, o pessoal da Advocacia Geral da União, planejamento, fazenda, presença toda do governo federal, os bancos, necessariamente aqueles que fazem a relação com os municípios, que fazem os contratos, convênios, estarão presentes durante os dois dias fazendo atendimento para os secretários municipais, para os gestores municipais, para resolver os problemas. O governo do Presidente Lula quer ajudar os municípios a construir escolas, construir unidades de saúde, melhorar o atendimento às pessoas, a infraestrutura. O governo do Presidente Lula quer ajudar os municípios a construir escolas,